São muitas as histórias para contar, mas hoje, nos Arquivos Criminais, você vai conhecer a estranha história de Will e William West. Olhe bem as 4 fotos desses homens. Eles parecem ser a mesma pessoa, mas saiba que são dois sujeitos diferentes com uma história quase inacreditável por trás. Em 1903, chegou a penitenciária Leavenworth, no Kansas, um prisioneiro chamado Will West. A chegada dele à penitenciária fez o guarda ficar maluco. Isso porque ele tinha absoluta certeza de que Will já estava preso. O funcionário, em seguida, resolveu seguir o método de Vertilon, o método de obtenção de medidas para a identificação humana. O policial ainda estava convencido de que aquele homem na frente dele já havia sido preso. Então, ele vasculhou os arquivos da penitenciária em busca de um nome. Foi quando ele encontrou o William West, idêntico àquele que estava na frente dele, nas fotografias e tudo mais. E, para piorar, eles compartilhavam as mesmas medidas de Vertilon. Mas, o Will West, igualmente confuso ao guarda, insistiu que aquele das fotografias não era ele. Para o choque do policial McClory, aquele preso estava completamente certo. E o William West era uma pessoa completamente diferente. E, de fato, o William West havia sido enviado para aquela penitenciária. Porém, dois anos antes, por acusação de homicídio. O caso Will William West destacou as falhas nos métodos de Vertilon. E não demorou muito tempo para as autoridades norte-americanas se voltarem para um novo tipo de identificação. A impressão digital. O pioneiro na técnica chamada de papiloscopia, técnica utilizada para análise das impressões digitais, a fim de identificar pessoas, foi o policial da Scott Yard, John K. Fierre. McClory, que já havia passado pelo problema com o Will e o William West, viu ali uma oportunidade de identificação, tanto criminal quanto civil de pessoas. Uma investigação posterior descobriu que William e Will West não tinham nenhum grau de parentesco. Tampouco haviam se encontrado em algum momento de suas vidas. William West havia sido preso dois anos antes que Will West e transferido para outra penitenciária. Existem mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Porém, por mais que se pareçam, todos nós temos uma característica única. A impressão digital. E é deste profissional o trabalho de recolher, analisar e comparar as impressões papilares. A fim de colaborar com a justiça para a resolução do crime. E aí eu deixo uma pergunta. Você sabia que existem tipos de impressões digitais? Você sabe reconhecer as suas impressões digitais? Deixe aqui para a gente nos comentários, para a gente saber que você se interessa pelo assunto. E este arquivo criminal termina por aqui. Nos vemos no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri